O nosso grupo vai estar falando sobre a terapia para pacientes esquilofrênicos. O paciente esquilofrênico, ele é considerado um de graus de complexidade, um dos mais altos na saúde mental. Porque muitas vezes o paciente esquilofrênico, ele não sabe se expressar por palavras. E para o profissional da área da saúde, tentar entender o que ele quer dizer, é difícil. Uma das terapias que foram desenvolvidas, já desde 1940, é a agioterapia. Ela pode ter a função de trazer dentro do paciente algum sentimento que está fazendo mal para ele, mas ele não está conseguindo se expressar, não está conseguindo falar para aquele profissional o que está machucando ele. E a agioterapia, ela pode ser pintura, escultura, modelagem, recortes com pacientes esquilofrênicos que não têm a patologia paralóica. Repete de lado. Qual parte? Sim. Tudo. Porque da agioterapia. A agioterapia consegue trazer sentimentos que estão lá dentro e ele não consegue se expressar por palavras para o profissional da saúde. O que nós vamos fazer? Uma terapia que, creio que nós temos essa patologia, mas hoje, vamos pegar na semana, que foi até uma semana tensa, corrida, pode ter alguma mágoa, algum rancor, alguma raiva guardada na gente, e vamos tentar expressar. Você não precisa de ter qual sentimento é, porque aqui na área de terapia a gente não avalia o que está lá. não te dar ponto, não te dar a cura, ela vai te dar uma alívio. Vamos pedir então para cada um, quem quiser pegar uma sulfite, fazer massinha, fazer pintura, se alguém tiver com uma raiva bem grande, pode te ajudar a se expressar. E vamos pedir nesse momento, ficar calmo, tranquilo, relaxa. Vamos lá pessoal, tudo no topo? O que você tem sentido? tira pra fora. Tira pra fora! Tira pra fora! Tira pra fora!